Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, faz muito tempo que eu não posto aqui no canal e hoje eu decidi atualizá-lo gravando esse vídeo, que é uma tag que todos vocês já devem conhecer, que é aquela tag 50 fatos sobre mim, vamos lá? Eu me considero uma pessoa muito alta, porque desde a minha infância, de todas as minhas coleguinhas de escola, de igreja, o vizinho, eu sempre fui a mais alta, então eu odeio ser alta, eu tenho 1,76m de altura e eu detesto ser alta. Eu sempre tive cabelos compridos e encaracolados, eu nunca tive coragem de alisar o cabelo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não vou pessoa de puxar muitos assuntos com as pessoas, as pessoas conversarem comigo, eu converso, mas eu nunca tomo a iniciativa de enunciar um papo. Faço faculdade de tecnólogo em segurança do trabalho, adoro churrasco, eu amo criança, principalmente naquela parte que está começando a falar. Eu sou evangélica desde que eu nasci não, mas assim, com 12 anos de idade eu já me levava para a igreja, eu e meu irmão, então eu fui criada no evangélico. Já participei do grupo de coreografia da igreja, do grupo dos jovens, apesar de não levar muito jeito para dança, eu já participei por muitos anos do grupo de coreografia. Eu sempre fui louca para ter uma irmã, eu sou, no caso, eu tenho um irmão mais velho do que eu, mas eu sempre quis ter uma irmã, se eu sonhei com uma irmã, mas não, nunca tive. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas amizades, não tenho muitas amizades, porque eu fico muito sozinha. Até hoje, quando eu saio para algum lugar, eu sempre saio com as mesmas pessoas, que são as minhas amigas da época da escola. Normalmente eu só saio com elas. Eu sou uma pessoa caseira, eu nunca quebrei nenhum osso, eu adoro comer besteira. Eu não tenho um horário para me alimentar, eu não me orgulho disso, já tentei diversas vezes, fazer uma reeducação alimentar, tipo, comer às horas certas, depois da saudade, mas eu nunca consigo. Eu até já levo, o máximo de tempo que eu já consegui foi uma semana. Eu não gosto de atender telefone, eu não gosto de receber ligações, tipo, quando o meu celular toca, eu penso duas vezes antes de atender, porque eu detesto falar no telefone. E eu também não gosto de, pode parecer estranho, pode parecer estranho, mas eu odeio desejar feliz aniversário. Não é porque, tipo, eu não sei, eu não gosto, sabe, quando às vezes aparece a sensualização, tipo, hoje é aniversário que eu amo, quando é aniversário que eu amo, porque eu não gosto de desejar feliz aniversário. Eu odeio ser pele de surpresa, eu odeio surpresa, pode ser festa de aniversário, pode ser, tipo, a pessoa chegar na minha casa sem alisar, ou pode ser, tipo, me acordar de manhã me chamando, eu detesto, eu odeio surpresa. Porque os dias que eu mais assisto no YouTube é de crer e faça você mesmo, mas eu estive fácil na minha vida, que eu não podia ter, tipo, um real na mão que era pra comprar maquiagem. Eu era a louca da maquiagem. Hoje em dia eu não ligo tanto, mas eu já fui muito, assim, eu não, eu era muito costurada, sabe, se pegar seu agulheira dá pra maquiagem, se eu lisse alguma coisa nova, eu queria comprar aquela maquiagem. Hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei bastante, mas eu ainda continuo amando maquiagem, mas não mais, assim, não sou mais compulsiva pra comprar os produtos. Eu gosto de escrever cartas aí, né, eu adoro cozinhar, apesar de não saber fazer muitas coisas, tipo, eu não sou um mestre na cozinha, mas eu gosto de cozinhar, então, durante a semana eu não faço comida, eu faço comida apenas pra mim, então eu faço o básico, mas finais de semana que eu não sou de pecado, eu gosto de cozinhar, eu troco, eu troco, tipo, se eu mandar escolher outra carne, uma xixi, eu vou escolher uma xixi, porque eu amo uma xixi. Eu gosto muito de salto alto, apesar de cruzar muito, porque, como eu falei pra vocês, eu sou um pouco alta, então, quando eu uso salto, eu me sinto muito grande, eu sempre gostei de ir à igreja, eu nunca fui um, é, tipo, minha mãe nunca forçou eu e meu irmão a ir pra igreja, eu sempre gostei de ir pra igreja, porque, desde o domingo, pra mim, era assim, eu ia pra igreja de manhã, de tarde, de noite, nunca fui forçada, eu sempre gostei muito de ir à igreja. Eu amo lavar o cabelo, eu gosto do meu cabelo, porque os cachos, eles já ficam mais, mas, eu adoro lavar o cabelo, eu amo os vestidos, a parte dos vestidos que eu mais gosto são os vestidos, porque eles são enormes, eu adoro beber água, toda hora, eu mesmo, é. Eu morro de vontade de fazer academia, eu morro de preguiça de fazer academia, apesar de ter muita vontade, eu morro de preguiça, já até tentei algumas vezes, mas nunca ficava um mês completo. 15 dias, no máximo 20 dias, e desisti. Eu não gosto de apresentar trabalho na faculdade, eu odeio apresentar trabalho, desde pequena, eu nunca gostei de apresentar trabalho. Quando eu falo de apresentar trabalho, me dá um frio na barriga, só de pensar que as aulas vão começar, já me dá um frio na barriga, porque tem que apresentar trabalho. Eu morro de medo, de barata, de, de, é, aqueles bichinhos que se chamam de piolho de cobra, eu desesto. Então, se eu ver um piolho de cobra dentro do banheiro, quando estiver lavando o banheiro, eu paro de lavar o banheiro imediatamente, e eu fico toda arrepiada, eu fico sem coragem de entrar no banheiro. Eu já trabalhei com telemarketing durante quase 4 anos, não consigo dormir cedo, apesar de tentar, mas eu nunca consigo dormir cedo. Eu choro em todos os dias. Eu não tenho medo de dentista, tipo, qualquer procedimento que eu for fazer no dentista, eu faço tranquila. Eu sou boa em organização, eu consigo organizar, eu consigo manter as coisas muito bem organizadas nos lugares, principalmente no meu quarto. Eu não sei dirigir. Quando eu gosto de uma música, eu ouço muito a música, ouço demais. Só que estiver do meu lado, enjoa de tanto que eu ouço a música. Eu só comecei a ser boa aluna e tirar boas notas na faculdade, no outro mês de altura. Eu tenho 26 anos, e quando eu falo para as pessoas que eu tenho essa idade, a maioria das pessoas não acreditam. A minha série preferida de todas que eu já assisti até hoje é Prison Break. Eu odeio tênis, dificilmente eu uso tênis para sair de casa. Eu prefiro mil vezes no tempo frio, caso inverno, que o verão. Eu não tenho tatuagem e nem tenho vontade de fazer. Eu adoro Natal, eu adoro clima Natalense. Eu adoro entrar nas lojas e ouvir aquela cansa de Natal ou ano. Então foi isso pessoal, foram os 50 fatos do desenho. Não tem nada de muito interessante, mas foram as coisas que eu consegui lembrar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.